Fala galera, aqui é o FJB, trazendo hoje para vocês, Conserta Felitz Júnior, inspirado no filme Ralph. Então galera, não vou deixar o filme na descrição, porque o filme ainda é coisa, mas o Boronti disse que vai lançar o 2 aí, eu vi, gostei tanto do desenho, achei bacana, ainda quase chorei, incrível. Então, eu decidi, poxa, com isso, eu vou procurar um jogo, vou conhecer esse jogo que eu não cheguei a jogar na minha infância, mas é um jogo que parece bacaninha, dá para você passar um tempinho. Se isso é, era maneiro quando estava no fliperama, como todas não tem tanto objetivo para isso. Enfim, é um jogo de 1982, então, bora lá. Deixa eu apertar aqui, aqui está falando as instruções, bem simples, o jogo não tem dificuldade. Infelizmente não é igual o... Conserta Felitz! Infelizmente não é igual o filme, o joguinho que ele destrói o meio. Então, vamos acertar. Muito fácil. Já de cara, ó, consertei o primeiro andar. Vou tentar chegar até o último andar. Está muito fácil, cara. Não está fazendo nada. Olha, isso aí, realmente, eu fico... Igualzinho, o jogo mesmo, que é bem. Opa! Agora vai começar, acho que... Pegar a série a parada. Tô consertando. Tô consertando. Aê, garoto. Mas já? Exatamente, como enfim. Aí, começa novamente, eu acho que, para poder bater recorde. Enfim. Galera, esse é o vídeo, eu acho que é um dos vídeos mais curtos também, que eu já fiz. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Vou morrer aqui. Porque ele morre, no filme, ele morre com uma florzinha na mão. Mostra ele morrendo, não foi com uma vez mais, mas... Vamos ver. Aí eu encerro. Exatamente. Muito bacana. Os caras fizeram bem o jogo. O filme também. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau, tchau.